A espironolactona é um medicamento muito utilizado por dermatologistas para o tratamento da acne, principalmente quando ela afeta mulheres adultas. Mas o que esse remédio faz? Quanto tempo para ele fazer efeito na acne? Por quanto tempo devo tomar? E será que homem pode tomar espironolactona também? Eu sou a Lina Ertal, médica dermatologista, e esse é o Homenscast, o podcast da homem sobre saúde masculina. A espironolactona é uma medicação oral que originalmente foi estudada para tratar pressão alta. Ela é um diurético, ou seja, aumenta a eliminação de líquidos do corpo através da urina. Observando seus efeitos além do objetivo original, o que também está sendo feito com a metformina, os dermatologistas começaram a utilizá-la para o tratamento de acne em mulheres, obtendo excelentes resultados. E como isso acontece? A espironolactona é capaz de bloquear os efeitos dos hormônios masculinos na pele com acne, que podem estar elevados, como na síndrome dos ovários policísticos, ou em níveis normais, mas algumas pessoas são mais sensíveis a eles e respondem com acne mesmo assim. Agora, quando falamos de espironolactona para o tratamento de acne em homens, a história é um pouco diferente. Isso porque ela pode causar ginecomastia, que é o desenvolvimento das mamas, o que faz com que esse não seja nosso tratamento de escolha para o público masculino. Apesar de vermos ótimos resultados de antes e depois, é importante ressaltar que esse é um tratamento de longo prazo. A espironolactona não tem efeito imediato e leva cerca de 3 meses para começar a fazer efeito na pele. Além disso, ela deve ser mantida por muitos meses, já que a acne é uma condição crônica que precisa de cuidados contínuos. A dose pode variar conforme o caso, mas costuma ficar entre 50 a 100 miligramas por dia. As dúvidas mais comuns sobre esse remédio giram em torno dos seus efeitos colaterais. A número 1 é se a espironolactona engorda, e a resposta é não diretamente. Por ser um diurético, é esperado que ela estimule uma maior produção de urina e nos deixe com mais sede. Só que algumas pessoas podem confundir o estímulo de sede com o de fome e passar a comer mais durante o tratamento. Isso é incomum, mas eu já tive pacientes que me relataram essa relação. Outra questão é se a espironolactona pode piorar a acne. Geralmente, o que acontece durante o tratamento é não notarmos melhora até o segundo ou terceiro mês, e a partir daí, vermos uma melhora progressiva. No entanto, uma pequena parcela dos pacientes pode apresentar uma discreta piora no início do tratamento, o que é breve e transitório. Assim como qualquer outro medicamento para doenças de pele, a espironolactona precisa de indicação e acompanhamento médico para ser utilizada. Se você sofre com acne e acredita que ela pode ser útil no seu caso, agende uma consulta com um de nossos dermatologistas antes de se automedicar. E se você tiver dúvidas ou comentários, continue essa conversa nos nossos canais no YouTube, Instagram, Facebook, TikTok ou no blog homens.com.br barra blog. Te vejo lá!